Pai HL manda pra elas, é o beat, série gold Caralho, beat série gold, beat série gold Pai HL, paralho, DJ HL, só daquela que eu me amaro DJ HL, só daquela que eu me amaro, é o beat, série gold Aquecendo, aquecendo, rapera cala dentro Vai me foge, vai me foge, na onda do Black Vai me foge, vai me foge, DJ HL Vai me foge, vai me foge, na onda do Black Vai me foge, vai me foge, DJ HL Então vai ficar de quatro, faz um pavozinho pro Jeff Então vai ficar de quatro, faz um pavozinho pro Jeff Acheira que ela desce, sobe Acheira que ela sobe e desce Acheira que ela desce, sobe Vai, RET, BET, BET Acheira que ela desce, sobe Acheira que ela sobe e desce Acheira que ela desce, sobe Vai, RET, BET, BET Série Gold Que de HL que tá tocando novinha safari então joga xereca HL que tá tocando novinha safari então joga xereca Mostra pros amigos do inferninho que tu desce roçando a chota na peça Vai vai, roça xereca, roça xereca na peça Vai vai, roça xereca, roça xereca na peça Mostra pros amigos do inferninho que tu desce roçando a chota na peça Minu maceta, minu maceta, minu maceta, minu maceta Vai Didi HL eventa a minha xereca Vai Didi HL eventa a minha xereca Vai Didi HL eventa a minha xereca Minha seta, minha seta, minha seta, minha seta Vai DJ e HL, reivindos allt merda É o beat Série Gold Hoje eu tô com a minha Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brosa uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, toma, toma na xeraquim Pobra na frequência do rádio Que hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na Glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que é só bandido mau É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na Glock, quer sarra no parafal Ela que a HL que tem a cara de mau É normal Ele come minha buceta Ele me destrói Vai fode minha xereca HL de Niterói É o beat Série Gold Música 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 Insere poche Insere poche Insere poche Insere poche